Lembra de quando você nem ligava Qual foi a última vez que você ficou embriagada Beijou o banheiro sujo da boate Última vez que você se libertou Com a fantasia você realizou Bebeu o código energético Que você fez pra realizar seu sonho O que você desejou lá pro seu futuro Lembra de quando a gente queria o mundo Fiz essa canção só pra você lembrar De que vale viver se não temos o direito de errar Quero a liberdade, sei quem eu sou Amar com meu amigo, meu primeiro amor Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Eu vou até o fim do mundo Eu ainda quero tudo Uh, 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 uh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho